Pau E a 4A Essa canção aqui já é sucesso no Brasil, negão O nome dele era a dancinha Sucesso, raiz, sai rodado, agora é o raiz Puxa, milhares Eita Corro parado desse meu coração Que só quer te esquecer Eu entro em outra relação Só pra Agora o suígue, negão O suígue, eu tô me apegando Aí você vem que é só pra bagunçar minha vida Isso você sabe bem É você me usar de eu usar de alguém 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Lutou Trocante, presta porque não presta Trocante, presta porque não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocante, presta porque não presta Trocante, presta porque não presta Sucesso, negão, raiz, sai rodado Explodiu Ai, já vai, meu menino Se joia, raiz Já vai, já vai Corro parado desse meu coração Que não me deixa te esquecer Eu entrei em outra relação Só pra fazer alguém sofrer E quando eu tô me apegando Eita Isso você sabe bem É você me usando e eu usando alguém 5 da manhã e eu aqui no 12 E trocante, presta porque não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda E trocante, presta porque não presta Trocante, presta porque não presta A manhã e eu aqui fazendo merda Trocante, presta porque não presta Trocante, presta porque não presta 5 da manhã e eu aqui nessa cama fazendo merda Trocante, presta porque não presta Trocante, presta porque não presta Chama no seu ego Negão, muito obrigado, meu irmão Que Deus lhe abençoe Respeita o notanzinho, pai Tudo nosso Tamo junto Morou? Ao vivo, meu filho Mal pra ponto do Brasil Essa aqui é pro maravilhador de ontem do caminhão É do de ontem Bota o pau para o show aqui e bota a casa verde Independente do que me disseram agora Queria deixar claro algumas coisas pra você Independente se não deu certo a nossa história Não quero que fique com o dó de me fazer sofrer Orgulhoso Eu não me ajoelhei pra ver seu coração Imperfeito Sou assim Mas tenho o meu melhor Até o fim Sua consciência não vai te deixar dormir Pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar pra ver o sol se ir Joga abaixo de Menezes Se mesmo assim Precisa me deixar As lembranças não na bala pra te aproveitar Se mesmo assim Precisa me deixar As lembranças não na bala pra te aproveitar Com o ladinho Com o ladinho Com o ladinho Com o ladinho Convio Temga rocha Anã 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 Ania Ania Tomara Seu É orgulhoso, eu não, me ajoelhei pra ter seu coração Imperfeito, sou assim, mas tenho o meu melhor até o fim Vai, vai! A consciência não vai te deixar dormir, pois ninguém... Eita! Eu sou simbolo, ninguém vai escrever no muro uma história de amor Só a consciência não vai te deixar dormir, pois ninguém mais faz palhaçada pra te ver sorrir Ninguém vai te abraçar, eu sou simbolo, ninguém vai escrever no muro uma história de amor Se mesmo assim, vai ser brusca só na mala pra te adorar Se mesmo assim, quiser me deixar As lembranças só na mala pra te adorar Busca do peito É a galera que bota cá sabendo Aqui o couro come, patrão, se jogue Uma liga É uma liga, Budé Chama! Chama! Tá gravando? Vambora! Ao vivo, meu câmera Filma esse cabelo lindo aí, do M10 Eita, meu filho Ao vivo, o povo gosta, ao vivo Eita Uma minha Me arruma uma tojirina aí, pedrão, por favor A tojirina A vida só é dura Pra que mole E uma liga é uma liga Eita, desgrama Esquerda Esquerda Só devagar do meu pé Ser pra quem tu me quer Comigo não rola mais Quero dar um tempo sim Ficar longe de mim Vê se me deixa em paz Toda hora me ligando Vigiando Me cercando Desse clã Que acabou Quero a minha liberdade Ter de volta Essa amizade Tudo que se o ciro me tirou Toda hora me ligando Vigiando Me cercando Desse clã Que acabou Quero a minha liberdade Ter de volta Essa amizade Tudo que E aí Pão tempo vai Ver se eu tô na esquina Se tem balada eu vou Sorteio Eu tô que tô naquele jeito Do clima Pão tempo sai Não faz mais parte de mim Não faz mais parte de mim Deixa eu te dizer O que quiser fazer Faz o que tiver afim Toda hora me ligando Vigiando Me cercando Me cercando Me cercando Desse clã Me acabou Quero a minha liberdade Ter de volta De grafim De grafim De grafim Toda honra Toda honra e toda glória Sem nada da diesel Vamos embora Ao pegar esse avião Eu tô naquele jeito Eu vou tarde de descer Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Com saudade de você E você não me desejava E eu queria te dizer Que eu amo você Que eu amo Aqui o coro pode, vim Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você Eu amo Eu amo você, mulher No doze, meu patrão Essa aqui vai pra todos os comandantes do Brasil Açaí mania, estourada, meu filho Vou dourar a torrinha daqui a pouco Vai O meu coração solta a você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e dormiu E nem o que eu quero, não consigo, meu amor E sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer, nem pra onde é Amo você, quero te ter Não posso mais viver Preciso te falar O quanto eu amo você Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto eu amo você O nome dele é tudo você O meu coração solta a você No meu pensamento e no meu viver Já invadiu a minha vida e dominou E nem o que eu quero, não consigo, meu amor Sem você não posso respirar É que eu te amo tanto, minha vida é te amar Eu sei que não vou conseguir Não sei o que fazer Emília, dá um break, vai Amo você, quero te ter Não posso mais viver Preciso te falar Mas eu não sei como dizer Amo você, quero te ter Mas me falta coragem Para te falar O quanto eu amo você Um beijo, delícia Vambora Ao vivo Tá gravando? Só presta assim É Simbora É por isso que eu digo O nome dele é M10 Puxa M10 Tô invadindo aqui agora, viu Vai, Caio Costa Escriba Derruba E tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real E quando toco Nos seus naves Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você insiste Eu vou me entregar Uma noite que já vamos te esquecer Você insiste Eu vou me entregar E o meu coração Mas deixa seu Já faz tanto tempo Que eu não sei o que amar Minha doce indirela Já faz tanto tempo Que eu não sei o que amar A minha linda dela Já faz tanto tempo Que eu não sei o que amar É M10 E tudo parecia Mas não era um sonho Tudo era real Quando toco nos seus naves Gira o mundo Mas parece tudo sobrenatural Você insiste Você insiste E eu vou me entregar Já faz tanto tempo Que eu não sei o que amar A minha linda dela Já faz muito tempo Que eu não sei o que amar A minha doce indirela Venha, venha Esquerda Esquerda Desilonz Essa canção aqui É pra maltratar o coração do peão Diretamente do rebanho Sai rogado Bora Te entreguei minha vida, confiei e deixei em tuas mãos Pensei que fosse um anjo, mas foi por a ilusão Mais uma vez que dei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me mandou e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque achou assim, mentiu pra mim Prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro quando você me toca Veja me tira estampada em tua cara Mais uma vez que dei a cara, você me demonstrou ser mulher de momento Me mandou e ainda mais, brincou com meus sentimentos Porque achou assim, mentiu pra mim Me prometendo o céu, dizendo que me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro quando você me toca Veja me tira estampada em tua cara, você me ama E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta E aí, quando chego na rua, eu abro essa porta Eu sinto o seu cheiro quando você me toca Veja me tira estampada em tua cara Diretamente, de Itabana, Segipte Terra do caminhoneiro, meu filho Pra todo o Brasil Eu vou parar meu carro na venta, eu cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Olha que eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Aqui nós gosta de prega Diretamente do rebanho, do cerro da árabe Derrupe o bebê Vai Arrocha Vai Daquele bebê Mando de CD Eu vou parar meu carro na venta, eu cabaré Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Olha que eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Vai Eu peguei fama de raparigueiro Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer jus à fama É que eu sou muito doido, já nasci assim Se ela quiser gostar de mim Vai ter que procurar em outra cama Vai 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 Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga É a galera do seu chip Juntamente a galera do Rio Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu peguei fama de raparigueiro Minha ex-mulher diz que eu sou fuleiro Mas eu vou fazer juiz a fama É que eu sou muito doida É que eu sou muito doida Nasce assim Se ela quiser um nadãozinho Vai ter que procurar Em outras camas Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Pra encher de rapariga Eu vou parar, parar, parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter virita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Eu vou parar meu carro na frente do camarão Vai ter muita mulher, vai ter muita virita Todo puteiro me conhece Eu sou o cara que alugou o caminhão Agora faz aquele solinho, meu bebê, vai Eita, porra, velho No doce, meu bebê, no doce Simbora, Deagão Obrigado, meu irmão Você é foda, meu irmão Ao vivo, eu Explodiu, meu irmão Sabe, faz ao vivo Pau, meu filho Vai, meu filho Repertor novo Agora que é na pegada do prédio Respeita a empresa Sai, Tec Vem Hora da noite Hora do engajamento Legenda pronta Fonte de tarde Sua ameaça que outro faz Calma, nada Calma, é um caramba Assumo essas promessas Que se faz em cima da minha cama É sério Eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu não tô gostando Tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Mas pra sua e pra maçã Depois do sabor que só teve a sua Você me tirou da rua Com sigilo por causa nenhuma Se eu não sigo pra namorar Eu não sigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Mas pra sua e pra maçã Depois do sabor que só teve a sua Você me tirou da rua Com sigilo por causa nenhuma Se eu não sigo pra namorar Eu não sigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Cê acha que é assim, é? Só pra dar um tchau Não, é Vai Só no balancinho Calma, calma, calma Calma, calma Assumo essas promessas Que se faz em cima da minha cama É sério Eu não curto essas paradas Combinou, tá combinado Eu tô gostando Tirando meu coração pra otário Tá achando que é bagunça Só porque eu tirou da bagunça Mas pra sua e pra maçã Depois do sabor que só teve a sua Você me tirou da rua Com sigilo por causa nenhuma Se eu não sigo pra namorar Eu não sigo só pra dar uma Tá achando que é bagunça Só porque eu me tirou da bagunça Mas pra sua e pra maçã Depois do sabor que só teve a sua Você me tirou da rua Com sigilo por causa nenhuma Não sigo só Só sirvo pra dar uma Me arruma a tangerina aí, pedão Cabaré que eu não mando eu fecho E mulher com frescura eu deixo Esse não afasta o meu cabaré Pode chegar seis que não é ponta mulher Whisky importado não pode faltar Aumenta esse M10 que a galera vai no saco É o abraço mais gostoso do Brasil O nome dele é Fiota, é meu pai, viu? Os meus amigos vão chegar por aí Já tá tudo armado, esquematizado Tô só vendo o bom, quero me divertir Chegou a cerveja, a pessoa vai mamar Meus amigos playboy já estão alternados Os amigos casados só querem zoar Esse não stop que eu adormei Lá no cabaré, pariu é o que? Esse não afasta o meu cabaré Pode chegar seis que não é Whisky importado não pode faltar Aumenta esse M10 que a galera vai no saco Vamos embora, bebê Os filhos vão até lá Com uma canzinha Ai, delícia Vamos embora, bebê Vamos se desmantelar Joga no balanço com a câmera Vai! É a galera da Marianga, meu Que diretamente tá vendo a Sergipe Os meus amigos vão chegar por aí Já tá tudo armado, esquematizado Tô só vendo o bom, quero me divertir Traz com a cerveja, a pessoa vai rolar Meus amigos playboy já estão alternados Os amigos casados só querem zoar Esse não stop que eu adormei Lá no cabaré, pariu é o rei Pense numa fada do meu cabaré Pode chegar seis que não é Porta mulher Whisky importado não pode faltar Aumenta esse M10 que a galera vai no saco Pense numa fada do meu cabaré Pode chegar seis que não é Porta mulher Whisky importado não pode faltar Joga lá embaixo com a galera Eita! Vamos embora, bebê Vamos se desmantelar Com uma tancinha E uma noqueira pra parar Agora joga na pressão E a câmera vai no saco Vamos embora, bebê Vamos se desmantelar Com uma tancinha E uma noqueira pra parar Vamos embora, bebê Vamos se desmantelar E joga na pressão Ai, delícia! Skit, skit Menorra essa rodada, bebê Tamo junto Alô, pera Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Vai pirar minha cabeça Vai perder o medo Tá com medo de amar Tá com medo de amor E aí Deixa a página virar Deixa o coração Em dor se abrir Quando eu te der um sorriso Tu me dá um beijo Tudo em você é lindo Que o meu desejo Tá com medo de amar Tá com medo de amor E aí Deixa a página virar Deixa o coração Em dor se abrir E vai beijando Como se fosse da primeira vez Vai rolar o sentimento Do movimento Do carinho que a gente fez Vai beijando a minha hora Tirando a minha hora Como se fosse da primeira vez Como se fosse da primeira vez Vai rolar o sentimento Do movimento E do carinho que a gente fez E do carinho que a gente fez Tá com medo Tá com medo de amor Tá com medo de amor E aí Deixa a página virar Deixa o coração E aí Em dor se abrir E aí Vai beijando a minha boca É por isso que eu sempre vivo E repito de novo Uma liga É uma liga meu patrão E do ar não faz um badogue Esquena Que as nossas mulheres Nunca fiquem viores Ao vivo Tá gravando? Vai meu patrão Existe dois tipos de pessoas na ficada Aqui eu te amo junto Aqui eu te amo separa E é uma loteria Nessas madrugada A gente nunca sabe Quem tá enganando o coração A gente por exemplo Era além do colchão Mas você não pensava assim não Me amava dentro de uma banheira No quarto da estrada Sanda de batia Nosso beijo não topava Mas foi só colocar Sentimento na parada Ela vazou pra braquear Me amava dentro de uma banheira No quarto da estrada Sanda de batia Nosso beijo não topava Mas foi só colocar Sentimento na parada Ela vazou pra braquear A gente nunca sabe Quem tá enganando o coração A gente por exemplo Era além do colchão Mas você não pensava assim não Esquerda Esquerda Me amava dentro de uma banheira No quarto da estrada Sanda de batia Nosso beijo não topava Mas foi só colocar Sentimento na parada Ela vazou pra braquear Me amava dentro de uma banheira No quarto da estrada Sanda de batia Nosso beijo não topava Mas foi só colocar Sentimento na parada Ela vazou pra braquear 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí